E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova regra de cartões aí feita para reduzir o calote. Será que vai melhorar ou será que vai piorar? Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, entrou em vigor aí as novas regras sobre o rotativo do cartão de crédito. O pagamento mínimo da fatura que antes era fixo para todos os bancos, que era um valor de 15%, agora terá um percentual variável definido por cada instituição, seguindo determinação do Conselho Monetário Nacional. Antes, como que funcionava? Bom, antes o cliente que entrava no rotativo do cartão, mas pagava no mínimo 15% da fatura, entrava na categoria de regular, com juros de 239% ao ano em média. E quem não pagava o mínimo de 15%, entrava por até 30 dias na categoria não regular, com taxa de juros mais elevadas, que eram de 397% ao ano. Agora, o que mudou é apenas o valor de 15%. Cada banco fica livre para estabelecer o percentual que quiser, mas o cliente precisa ser comunicado no mínimo 30 dias antes do novo valor começar a ser cobrado. A mudança foi feita para tentar diminuir as dívidas em atraso e reduzir as taxas de juros no cartão, mas já tem vários especialistas aqui na internet falando que na verdade isso aí pode aumentar o endividamento da população, ao invés de conseguir o que realmente eles querem. Bom, a tendência realmente é que os bancos diminuam o percentual de pagamento mínimo, ficando mais fácil para os clientes quitar essa parte da fatura. Assim, os calórios e dívidas em atraso, em tese, ou pelo menos em teoria, diminuiriam. O problema é que se o cliente pagar um percentual menor do cartão de crédito na data de vencimento, vai sobrar uma parcela maior para ser paga lá na frente, com juros mais altos. Temos que falar também um pouquinho sobre outra mudança, que é a mudança em cargos, que já começou a valer e diz a respeito a cobrança de encargos. Antes, os bancos cobravam taxas diferentes no caso de atraso do pagamento das faturas do cartão de crédito, como taxa de inadimplência ou taxa de saque, além da taxa do rotativo acrescida de multa de juros de mora. Com a nova regra, a cobrança de encargos passa a ser limitada à taxa do rotativo, mas multa e juros de mora. Na minha opinião, não mudou nada. Quer dizer, mudou, mas continua uma porcaria, né? Os juros são altíssimos e se a gente não tiver uma boa educação financeira, pode entrar em uma bola de neve sem tamanho. Quer saber um pouquinho mais sobre como não cair nessas armadilhas dos bancos? Então inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Aqui eu dou várias e várias dicas para você não cair nessas arapucas aí destes bancos. Muito obrigado, pessoal. Acompanhe o vídeo. Deixe a sua opinião sobre o assunto. E até a próxima aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Obrigado.